Bom, aqui é a estrada, a pista de Oliveira dos Campinhos, estamos indo de Santo Amaro para a Feira de Santana E aí eu estou vendo aqui o perito ali no volante, se virando nos 30 para fazer o zigue-zague nessas curvas Estava conversando com o motorista da Vodonave e ele disse que tem que ser muito bom o perito para dirigir nessa estrada aqui E é realmente o zigue-zague é aquele Se o cara está aprendendo a dirigir agora não é bom vir para essa estrada E depois eu vou mostrar para vocês a cada ribanceira que tem aqui, dá até um frio muito mais na natureza E o meu amigo, você mora por aqui, não é? É Não é o seu nome mesmo? Meu nome é Oliveira Oliveira, eu sou amigo de Baiaco É, Baiaco Francisco do Conde Bobô É, Bobô, deputado Aí o nosso amigo também, Pablo Roberto e Felipe Santana, grande deputado Você tem uma escolinha, tem? É, escolinha de futebol Escolinha de futebol É, revela os futuros atletas Paga para... É... Aqui é para o Fluminense de Feira e o Bahia Você está preparando jogadores para o Fluminense e Bahia, né? É... E para o Bahia de Feira também ou de Salvador? Bahia de Feira Tá bom Aí, o senhor diz o seu nome mesmo, não é? Oliveira O seu nome é Oliveira? É... Oliveira em Oliveira dos Campinhos Olha a pista aí, gente Olha a pista E quando a gente fala de Oliveira A gente vem para... É... De Feira Para Bom Jesus Por essa estrada aqui Todo mundo fica arrepiado Olha lá embaixo, olha Para dirigir aqui o... É... Olha lá Olha que curva essa aí, olha Olha o S aí, olha o S Ele vai voltar para a direita depois Viu? Viu? É o meu amigo aqui Já também retrabalhou na empresa de ônibus Só dando para São Paulo Não, eu não estou... Olha lá Nosso mesmo É, mas aqui eu vou dizer E de manhã cedo Daqui 5 horas da tarde, senhor Oliveira Fica de noite, não é? É... É aqui 5 horas... De noite é mais perigoso Porque fica muito o cavalo aqui na pista Aí o motorista tem que ser profissional mesmo E dirigir por dois Agora assalto aqui não dá não, né? Assalto O que tem também A partir da noite aí Sempre tem a falta aqui de... É... Roubo de carro E tudo mais Aí moto Olha aí o zigue-zague Então tem que ter cuidado Isso para vocês que vêm de feira de Santana Para o Jesus Que vêm para economizar Inclusive o peixe Boca de peixe Diz que gosta de vir por aqui Porque ele economiza mais Certo? Agora tem... Não pode beber Dirigindo Olha aqui Olha aqui o zigue-zague Olha E o tamanho da ladeira O cara tem que estar muito bom Para subir aqui E o nosso motorista aqui É um piloto de primeira Se alguém quiser contratar Para pilotar avião Até avião ele pilota Como é teu nomeio motorista? João Elson João Elson Qual é a placa do teu carro? O KS É 399 É... Pode... Ele está falando Mas está olhando para frente Você vê que ele não tira A brista da brista Não pode Eu vou te mostrar ali Onde uma vez eu passei aqui Primeira vez E eu disse Meu Deus Como é que faz uma coisa dessa Olha para aqui Olha aqui Olha que curva Olha Chega Eu estou mirando aqui de lado Olha Olha aí Mais um S aí na frente Mais um S Não é L não É um S Viu o senhor Oliveira? Olha aí Ainda tem muita curva daqui para lá Qual é a pior curva aí Que tem Aquela que a gente passou É A moça conhece tudo aqui Que ela mora em São Tomara Mas tem parente aqui Em Oliveira O senhor Oliveira também mora aqui Olha só Outra curva aqui Olha lá Olha o buraco lá embaixo Eu não sei se está dando para você ver Aí eu fico Aí eu fico nervoso Você vê que é É só um pouquinho Vezinha reta Logo na frente você já encontra O S Nossa O senhor Oliveira O senhor que mora por aqui Que recomendação o senhor dá Para quem naturalmente quer dirigir Nessa estrada A partir das 5, 6 horas da tarde É Pessoa que realmente Que dirige para o lado de cá Aí tem que ter Tomar muito Tem que ter muito cuidado No volante Entendeu? A pessoa Muitos que vem da praia Aí vem Muito doido Beba Aí os carros caem na rebanceira Começou a semana mesmo Caiu Na rebanceira Tem que precisar O guincho Vim para tirar Mas não morreu ninguém não Graças a Deus Não morreu ninguém Agora E se o carro quebrar E tarde da noite O cara sozinho Aí Pode-se dizer que Você é todo despenado Ele sai com o carro Com tudo despenado Aí né É Como já aconteceu Eu já vi muito Dizem que a noite aqui Só tem gente gritando É socorro né É perigo E o senhor sai Da socorro Você vê um cara gritando aí Não Eu mesmo não É barril Principalmente Da nova conquista Mas se o cara Estiver quebrando Pá Tirando Você não vai lá E tomar a arma dele não Não É perigoso O cara me disse Que o senhor ia lá E todo mundo corre Não tem nada O ladrão Quando o Oliveira Está correndo Ele tem que ser um super homem É O senhor conhece Edinho Jacaré Edinho Jacaré Jogou no Bahia Campeão né É Aí está ele Aqui nós estamos Em que lugar Que posição de Oliveira Aqui é a conquista Conquista né É E a pracinha de Oliveira É mais pra frente Mas já está perto né Está perto É Até que fazendo Esse videozinho Até me Fiquei mais calmo Tem que mostrar Aqui um pouco E agora Eu só fiquei triste Seu Porque seu Oliveira Que eu pensei Que se alguém Estivesse sendo assaltado Aqui gritando Seu saia Pegar o ladrão Não É barril Isso aí Trabalha a polícia Acho que até um policial Sozinho armado Faz medo De novo Faz medo Faz medo Aqui agora A gente já está perto Da pista Lá Da 324 Está perto Só que Daqui a pouco Ele chega lá Quantos minutos Mais ou menos 20 minutos 20 minutos Você vem com o motorista Tranquilo aí No volante Eu vou arranjar Uma vaga Para ele Para pilotar avião O bicho Diz que pilota Até avião O povo gosta De assistir Esses videos Porque você É a natureza Você apresenta O perigo E também A pessoa Está dentro de casa Que não viaja Fica sabendo Então para você Que vem para Bom Jesus Aqui Diz que a economia É bem grande Não é o motorista De que Para não ir lá Por Amélia Rodrigues Entendeu Aí ele economiza mais Agora o risco é maior Não é Risco É Economiza Mas tem essa coisa Do 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 perigo Aí Estão vendo os carros Aí Agora a estrada Até que está Tranquila Para falar a verdade A pista está boa Não é A pista está boa No caso aí O que caiu Da mão Na ribanceira Foi batido Dele Foi bebido Foi bebido Que vem da plaja Todo mundo dode Da plaja Bebendo Aí Fazendo farra Aí perde o controle Aí o senhor dá socorro Né Quem O senhor dá socorro Né No caso desse Muita gente aí dá Mas eu não dou não E aqui nessas matas Tem onça Essas coisas Aqui Tem jacaré Tem tudo Jacaré É É Onça Pintada E como é que o senhor faz Para andar de noite Aí Eu não ando de noite Aqui não É perigo É perigo É muito perigoso Está vendo Até onça Tem aqui nessa estrada De A mata aqui Da estrada de Oliveira Dos Campinhos Eu acredito que deu Para mostrar um pouco Ainda tem curva perigosa Aí para frente Ou já passou Já passou A mata É o motorista Está dizendo que Agora não tem muita curva Então aí Eu acho que deu Para mostrar um pouco Do que é A estrada de Oliveira Dos Campinhos Uma curvadinha aqui Até boa Viu Aqui meu irmão A curva aqui É Mas depois você já encontra A linha reta Os carros estão vendo Lá na frente São Oliveira dos Campinhos Fica Entre Feira e Santa Mária Feira e Santa Mária Na Bahia Porque as vezes A gente faz um vídeo Diz o cara Mas esse cara falou Mas não disse Onde fica isso Então fica Entre Santa Mária E Feira de Santana Na Bahia